Sim, senhoras e senhores, isso mesmo, o Blocks & Fruits acaba de atualizar, exatamente, o Blocks & Fruits acabou de atualizar, tá certo? E a gente já sabe, né, que vieram algumas coisas aí, né, e principalmente, uma das coisas que a gente quer mais ver é vir aqui na nossa querida lojinha, porque, mano, eu já recebi spoiler, cara. Olha esta bomba, olha esta bomba custando quatro, mano, quatro conto, cara, meu amigo do, mano, os caras perderam o juízo, velho, os caras, mano, os caras ficaram loucos, cara, os caras ficaram loucos, mano, não, eu tô abismado, cara, estou abismado, mano. Os caras colocaram quatro mil, não é possível, não, não é possível, eu tô, eu tô em credo, deixa eu ir lá pra Tataluga, vai, deixa eu ir pra Tataluga. Não, eu estou querendo vir aqui pra Tataluga, pra poder ver se mostra o preço dela ali, mano, porque, cara, eu acho que não vai mostrar, né, porque ela não tá sendo vendida na loja, mas, pô, mano, peraí, eu vou roletar aqui, vou pegar uma de primeira. Pera, ó, essa daqui, ai, mano, que merda, cara, store? Ah, tá, é o negócio, faz tempinho que eu não entro, né, então, assim, peraí, deixa eu dar uma olhada, poderia mostrar o preço aqui, né, peraí, quem tá aqui é a Blizzard, mano, cara, que rolê, hein, quatro mil, vamos comprar, né, mano, nossa, fazer o quê? Eu coloquei com a intenção de fazer uma outra, eu tava supondo-se, supositório, que ela seria ali, né, um pouquinho a mais, e caralho, eu tô de rabinho, eu tô com dois rabos, porque, um, né, e compramos a Kitsune, e, ó, eu já posso clicar, mentira, caraca, mano, eu tava achando que seria, tipo assim, como eu posso explicar, seria mais barato, né, por que que seria mais barato? Porque, tipo, pô, da Dragon pra, pra Leopard foi 400 que aumentou, a Dragon custou 2.600, a Leopard 3.000, aí eu falei, pô, vai pros 3.400, né, daí 3.400 com 3.400, dá 6.880, pô, mano, subiu mil, nossa, mas olha isso aqui, mano, olha isso aqui, só o clique, só o clique dela, que coisinha, insana, tá, insano, insano, peraí, deixa eu ver, Agora a gente ganhou o X, nossa, mano, que fruta apelona, nossa, olha isso, meu Deus do céu, mano, é a fruta mais apelona do jogo, cara, não, por isso que é caro, por isso que é caro, olha isso aqui, Mano, mas, olha, uma coisa você tem que falar, meu amigo, você pode falar que tá caro, que não sei o que, mas que tá lindo, olha, bate em todo mundo, ô, mano, que doideira, rapaziada, que doideira, bom, eu vou aproveitar, Ó, vocês tão vendo que nem dano eu tô recebendo direito, mano, porque o negócio tá insano, ó, olha isso aqui, meu Deus do céu, mano, o negócio bate em todo mundo, pega todo mundo, mano, que fruta é essa? Meu parceiro do céu, mano, ô, insano, insano, não, eu vou pro Tickle Spot agora, já liberei também mais uma habilidade, né, a transformação infelizmente é com 300, Mas tudo certo, né, deixa eu fazer o seguinte aqui agora, vou aqui, vou aqui nos carinha, né, mano, vamos lá, cara, mano, olha o barulho, que delicinha o barulhinho, velho, tá, vamos jogar aqui, vamos ver se pega lá, ah, não subiu, o ataque não sobe, ó, a gente ganhou o C, que é esse aqui da explosão, Dá muito dano, muito dano mesmo, o X, é esse aqui também, dá muito dano, e mano, se eu ficar clicando aqui, ó, ninguém me acerta, pronto, é isso, tipo, a fruta, ela é imoral, imoral, não tem outra palavra, mano, é sacanagem isso aqui, será que o X alcança lá? Nossa, mandou ele pra longe? Ixi, rapaz, nossa, mano, olha, olha, olha o dash, ó, peraí, infinito? Não, né, cara, mas, tipo, muda tudo, muda o dash, muda o dash, muda o pulo, caraca, mano, é simplesmente a fruta mais linda de todas, Meu amigo, mano, os caras não, por isso tá caro, cara, por isso tá caro, aí a gente reclama, mas o negócio tá bom, não defenderam, eu queria que fosse mais barato, né, até porque daí daria pra eu sortear pra vocês, mas agora, mano, é, tu, né, complicou a firma, ó, ó, o C, jogou, nossa, fica pegando dano ali em todo mundo, esse daqui parece que é single target, ah, as caudas elas ficam pegando, cara, mas esse aqui foi o ataque que eu mais gostei, esse aqui, Mano, pega todo mundo, ó, não acertou ninguém, agora o C, beleza, o C, ele é o que explode, cara, pior que eu, aí ele faz isso aqui, pior que eu nem lembro exatamente todas as habilidades, vamos, mano, o click pra mim é o mais da hora, é o mais, ó, tipo, um click, uma, um, ó, ainda fica, tipo, amaldiçoado, pegando fogo, não sei o que que é isso, e você dá essa explosão muito louca, mano, olha o dano que eu dei, 18 mil, 10 mil, 12 mil, mano, é a fruta mais apelona que já colocaram no Blocks Fruit, esquece, olha isso aqui, Mano, o que é que os caras tem na cabeça, velho, o negócio é muito, mano, muito insano, cara, mano, esquece, esquece qualquer outra fruta, e eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas, tipo, ela tá mó rápida, olha, a gente corre ali, é, mano, você não precisa de mais nada, olha isso, meu Deus, mano, é simplesmente o negócio mais apelão, mano, é, eu não sei o que falar, eu não sei, acabaram a minha reação, eu vou terminar de upar ela aqui, porque, cara, é, 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 eu, eu tô sem palavras, eu tô sem palavras, mano, a fruta é incrível, Ah, João, você tá pagando uma lasca pros caras, tu, o bagulho tá bom, o bagulho tá, mano, muito louco, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou mentir? Não vou mentir, mano, o negócio tá do caramba, velho. Olha isso, será que pega nos, ah, errei o ataque, pegou ali em cima, esse aqui ainda é o que ataca aqui, tipo, aparentemente não sei se pega tudo, mas, mano, olha isso, eu consigo, tipo, combate, tipo, fácil, ó, 55 mil de dano, mano, que fruta que faz isso? Nenhuma, mano, 70 mil de dano, esquece, esquece, é, literalmente é a fruta que vai destruir o Blocks Fruits. Bom, rapaziada, 299, tá, falta só mais um pra poder, é, pegar a maestria, e, cara, como a Kitsune, ela é insana, tá, e, além disso, eu pedi pro Niff, que é um amigo meu, entrar aqui, porque eu quero fazer alguns testes, coisa boba, coisa boba, então já vamos terminar, cadê, 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 calma aí, ih, tá me copiando, ó lá, botou rabo que nem eu, tá me copiando, tá me copiando, é, se eu tô te copiando, então faz isso, aqui, ó, peraí, não, não, vou fazer, ó, Ah, peraí, peraí, puxi, então faz isso, eu faço, rapaz, isso aí eu não faço não, calma aí, aqui, ó, virou uma estrela, aqui, ó, pronto. Mano do céu, olha isso aqui, cara, que bagulho doido, ó, olha que legal, não, olha isso aqui que legal, que você vai curtir, aceita aí, aceita aí, aceita aí. Ok, o aliado? É. Ahn. Monta nas costas do pai aí. Montar? Ó, monta. Pera, ela anda na água. Anda. Ah não, eu quero, quanto custa essa bomba aqui? 4 mil, e eu, e além de tudo, tipo assim, tu tá aqui, e não é tipo fake, eu posso atacar, ó. E se eu quiser atacar, deixa eu ver. Ah, é só atacar o céu do bagulho. Não, tu desmonta, volta aí. Ai, 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 eu não consigo, consegui subir. Ó, se ela parar, ela cai na água. É, mas eu não tô mudando. Mas cara, isso aqui, isso aqui é muito louco, ó. Ai, 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 tomei dano. Olha, velho, posso carregar o sedulite? Cara, ela é literalmente a melhor fruta do jogo. Não, isso aí ela é... Tipo, tem transformação, ela é forte, pelo que você tá me falando, e ela anda na água, mano. Qual fruta que anda na água? Tipo, a ice, a magma, aquela doradona lá. Ah, tem várias. Tem várias que anda na água, isso aí tipo, não é um negócio muito insano não, mas... Ué, pera aí, essa ilha tem uma cabeça de tartaruga? É, a ilha da tartaruga. Não sabia disso aí não, mano. Até hoje eu não sabia que os cachorros e tartarugas vão ter isso não, velho. Você nunca viu o que é um casco da tartaruga ali? Não, isso aí eu vi, mas eu não vi que tinha cabeça. Cara, olha isso... Mano, isso aqui é insano, velho. Meu, pera. Quantos rabela tem? Ela tem cinco? Cinco. Será que eu posso teleportar com você nas costas? Posso? Ah, que da hora, mano! Caraca! Não, eu quero essa fruta. Quando é que você vai me dar uma dessa? Nunca, é muito caro. Ah, de uma hora da tal. Eu quero fazer um outro teste. Ah, tem um negócio aqui, calma aí. Não, isso aí é só um easter egg, só. Ah, é só um chapéu, mano. Como é que faz pra você montar? Você clica em mim? O que que é? Então, eu chego perto de você, aparece aqui, ó, é E, kitsune mount, aí eu subo. Se eu derrotar o monstro, tipo assim, vê se vai contar alguma coisa pra você. Tá, vai, derrota. Você vai ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa? Nada, nada, nada. Tá, e se ela me bater? Ela bate em você? Deixa eu ver aqui, vou deixar ele me bater. Tem que ser parte... Eu acho que pra me tomar dano tem que ser, tipo, um dano em área muito grande, tá ligado? Um hit corpo a corpo não pega, não. É, agora eu fiquei meio... Ah, mas eu gostei, cara. Olha essa animação aí do bicho girando, 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 girando... Queria vestir um boss aqui pra você tomar dano. Na verdade, eu te chamei aqui porque é o seguinte, Anif, quero meio que apostar uma corrida com você andando... Você é mink? Eu sou, mas a minha mink é do rabinho pequeno ainda, tipo... Eu sou um nível antes da mink ficar com o rabo grande. Você não fez a V3? Eu não sei, a V3 é o que dá o rabo grande? É. Não, então não. Eu tô com o rabinho de coelho pequenininho ainda. Tá. Na verdade, eu não sei como é que... Mas enfim... Ó, quando eu falar já, corre em linha reta sem dar dash, tá? Até lá na frente. Ah, então eu vou grudar aqui, ó. Grudei aqui. Vai. 3, 2, 1 e... Já. Ah. Cara, eu corro mais rápido... Pode ter uma habilidade? Eu corro mais rápido que uma mink! Não pode entrar lá! E eu não sou nem mink! Eu não sou nem mink! Eu corro mais rápido que o cara... Ah, não, mano. Acabou, eu vou chegar primeiro no muro. Eu vou chegar primeiro no muro! Ó, isso tá dando dash. Não vale isso, não. Cheguei primeiro. Ó, agora eu quero fazer uma outra coisa. Encosta aqui no muro e dá só um dash pra frente. Quero ver a distância do dash. Dá só um dash, vai. Ah, peraí, ó. 1. Aí, ó. Ele fica parado. Ele andou um pouquinho, mas se... Eu vou andar um pouquinho também. É, a mesma coisa. O dash é o mesmo tamanho e não muda nada. Ó, deu outro dash. Agora o que eu quero fazer é outra coisa. Eu quero apostar uma corrida com você de dash até lá. Não ativa a sua passiva, tá? É só pra apertar o quê? É, no já, hein. 3, 2... Tá, eu tô mirando lá no portão lá do tumuro. Tá, é isso mesmo. 3, 2, 1 e já. Ah, espama o quê? Espama o quê? Espama o quê? Espama o quê? Espama... Ih, 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 ih. Ô, o que é isso, mano? Essa fruta é muito peitinho e não gostei, não. Não gostei. Tá, agora eu quero fazer outro teste. Ah, lá vem. Ah, ele quer correr transformado. Vai, correndo transformado. Vai, três, dois, um, e já. Nossa, é muito… Ativa sua habilidade! Mano, é muito rápido. Olha isso! Olha isso! Não, acabou o gás! Caraca! Ih, ih, ih! Com o dash eu sou mais rápido. Tá, e com o dash agora? Eu vou deixar assim… Ó, eu vou deixar assim, quando você estiver naquela árvore ali, eu vou começar a dar dash. Vai, pode ir, no dash. Vai. Só dando dash? Aham. Quando você estiver naquela mini-arvorezinha, eu vou dar dash. Aí eu perdi, aí eu perdi, aí eu perdi, aí eu perdi. Vai, vai, vai! Ah, eu vou chegar primeiro. Eu vou, eu vou, eu vou cheguei. Mano, eu praticamente tipo… Mano, que fruta insana! Insana! Mas o mais da hora é isso aí, monta aí. Vambora, compadre. Vambora, vou testar o resto dela. Meu amigo, cara, como isso aqui tá daqueles piques, meu parceiro. Cara, eu queria ver isso aqui com a Minky mais estralada de todas, véi. Já pensou a velocidade dessa bomba, mano? Quando ela corre, ela abre a boca e fica feliz, olha isso aqui. Ah, que da hora! É como se ela tivesse respirando… É, uau, 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 uau. E daí, o que é mais legal, ó, é que tipo assim, a Kitsune, ela tem habilidade diferente quando… Ó, ela tem o clique, ó. O clique é esse aqui, tá? Normal. É, o Z é esse daqui que joga, fica as bolinhas ali. Aí, de um tempo, a bolinha pega, as bolinhas ataca e dá dano. Aí, a gente tem o X, que bate em vários, né? Deixa eu só puxar um aqui, só pra vocês terem uma noção. O X é essa habilidade… O clique dela, você já libera, tipo, nível zero com a fita de clube. Ah, nível zero, ó. Pega até cinco… Ah, é tipo aquele negócio do Naruto lá, o Hazen Shuriken… É, mais ou menos. A bola final ali, sim, né? Parece um pouco. Mas isso aqui é legal, que pega, ó… Pega até cinco. Pega até cinco. Pô, louco. Aí, a gente tem o Fox Fire… Opa, pera. Apertei o botão errado. Errou, errou. Aí, a gente tem o Fox Fire, que esse daqui parece muito uma habilidade do Naruto, ó. E daí, joga, explode… Ele parece o Gamerame. E daí, depois, a gente tem o F, que é tipo como se fosse a locomoção, mas agora o F… Tipo, todas as frutas novas, o F não é na locomoção, eles… É ataque mesmo. Ô, ô, eu tinha visto que tem algum ataque que você fica de quatro e os caldas ficam pra frente, pra atacar um raio… É esse aqui, ó… Só… Não, eu acho que é transformado. Transforma, transforma… É, é transformado. É esse aqui, transformado. Então, agora, eu vou pela primeira vez ter se tá transformado. O Z, que é aquele que joga lá as caldinhas, ó… Vou jogar aqui. Ele vai pra frente e ataca. Olha, que bonito! É… Agora eu quero essa fruta. Agora, começa a mudar as coisas. Porque, ó… Se eu dou ataque e erro, ele joga as bolinhas, tá vendo? Tipo, no chão. Aham. E se eu acerto… E se eu acerto, ele dá um combo, ó. Quer ver, ó? Se eu acerto, ele vai, ataca e gospe. Nossa! E se eu errar… Vamos supor, eu vou mirar, tipo, um pouquinho do lado dele ali, ó. Se eu jogo do lado, ó… Ele joga o ataque. Uhum. Aí, depois, a gente tem o Tales of Burning, que é o X, que é aquele que junta, né… Que eu falei pra você, que daí ele faz assim… Tá, pega! Tá, pega! Olha aí, cara! E cria as caldas. Ah… Que isso! Mano, muito louco isso aqui, cara. Ah, já… Minha fruta favorita. Eu já gosto de raposa. Aí, o bagulho da raposa… É mó da hora, véi? Ah… Não tem nem como não, né? Aí, é esse aqui, ó… Que eu acho que você falou, ó… É, nossa! Olha isso, véi! Meu Deus! Aí, o negócio é de outro planeta… Não dá, não dá. E daí, a gente tem o F, né? Que ele é assim… Choga, dá o combo… Ih, vral… Deixa pegadinho fogo, então isso é muito god… O C, não muda nada… Eu acho que tem um ataque… Ahn… Que se a gente… Tem um ataque que a gente usa… Será que é o X? Tem um ataque… Ela tem o clique… Tem, tem. É a mesma coisa. Caraca… Não, mesma coisa não. É diferente. Ó, um clique dela sem transformada dá mil. Deixa eu ver aqui… É destransformado. Deixa eu vim aqui… Pera, mil de dano por tapa? É, dá 800. É bem mais forte transformado. Ih, rapaz, eu perdi as caudas. Tá vendo que eu tô com duas caudas? Tô vendo. Eu preciso pegar três pra poder transformar. Ah, tu gastas a cauda pra ficar transformado… É, pra ficar transformado? Que da hora. Ó, aí… Aí agora… Eu só não… Eu só não falo que essa é a fruta mais… Tipo assim, eu gostei mais… Tipo, eu dou 10 nela. Eu dou 9,5. Eu só não dou 10, porque não é vermelha. Se fosse vermelha, meu amigo… Todas as contas que eu criei no bloco sutil, só ia ter essa fruta aí. Não, mas… A azul… Eu achei a azul bem mais bonita. Não, a azul é lindo. Só que assim, se fosse vermelho, né? Combinaria comigo… Cara… Eu ia poder falar que é a minha fruta. Haha… Tem uma habilidade que se você mira no chão, ela faz um negócio diferente. Agora eu tô na dúvida… Será que é o X? O Z? Eu sei… Eu sei que teve uma lá das caudas que tu tacou, que fica a cara da Kitsune no chão… Não, é quando eu transformo. Não, não… Tipo, não tem um que você taca que fica umas caudinhas no chão? Eu acho que isso aqui, ó… E isso aqui, ó… A cara da Kitsune aqui no chão, ó… Ah… Não, mas tem um que ele é diferente quando você mira no… Ah, eu vou acerto… Eu acho que é só isso aqui mesmo. É… Bom… De qualquer jeito, meu amigo, que fruta… E cara, muito… Olha lá, você tá dando dash… Tô dando dash na minha cadeira, ó… Peraí, deixa eu testar uma coisa. Ah, não dá pra dançar. Eu ia dançar, mas não dança, sabe? Não, mas esse aqui é abusar da minha boa vontade, rapaziada. Kitsune pra vocês. Ainda não sei como é que vai funcionar a questão dos itens, das espadas… Mas pode ter certeza, quando o jogozinho souber, eu trago pra vocês. Caí, tá ok. Tchau, tchau.